E aí rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo do motorzinho da FAN Pra vocês que perguntaram aí o que eu vou montar no motor Então vamos lá Eu vou fazer a montagem do pistão 3mm na FAN que vai resultar em 269 cilindradas Aquele que eu usava na minha twister, na twister preta Dei um tratinho nele, aprofundei as cavas de válvula Pra eu poder fazer enquadramento de comando Que estava bem limitado aqui as cavas Eu não podia fazer muito enquadramento Mas agora eu já aprofundei as cavas Dei um trato no pistãozinho aí, uma limpada Na parte de baixo que estou montando com o juntinho original A junta de papel O cabeçote a gente também vai usar o que estava na twister Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas é o cabeçotinho preparado, coletor de CB300 Pra colocar um carburadorzinho maior As válvulas não são preparadas Não preparei O duto de escape é preparado também E o comandinho aqui O comando que o Marcelo Bet Arrumou pra gente aí da SM Racing Forneceu aí Ele tinha dado um comando pra gente aí montar na twister Montei, mas Agora a gente vai montar na FAN Preparado esse cabeçotinho O kit 3mm Beleza? Então tá saindo aí o motorzinho A gente tá preparando aí O cabeçotinho Vamos fazer a montagem do motor da parte de cima Por que galera? Porque na hora que você pôr no quadro Sobra um espaço muito pequeno aqui Eu vou mostrar pra vocês na hora que Colocar o motor O cabeçote fica bem rente Então não dá pra fazer a montagem na moto A gente vai fazer a montagem Do motor Aqui na bancada A parte de cima Cabeçote Não vamos montar volante E nem a tampa da embreagem Pro motor ficar mais leve Pra manuseio A gente vai montar aqui o cabeçote Tudo certinho Com o cabeçotinho preparado Comando 3mm Na gasolina mesmo Não vai ser taxado E fazer a montagem aí E ver o que dá Vamos depois jogar no quadro Terminar a adaptação Mas tá saindo aí rapaziada Deixa aquele like Se vocês estiverem gostando aí Da preparaçãozinha Da fanzinha né Com 269 cilindradas Motorzinho de twister Como vocês já viram Se vocês não viram os vídeos anteriores Como foi feita a adaptação E o motorzinho que tá sendo usado Eu vou deixar todos os links aqui na descrição Demorou? Então rapaziada Deixa aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí Deixa aquele like Fortalece Compartilha com seus amigos aí Que gostam daquele motorzão Fechou? É nóis rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo